Então elas estão ali, todo mundo começa a falar, ela também quer ser batizada, em algum momento ela começa, e o povo diz, foi batizada. Eu pergunto, e que língua você falava? E a resposta 100% é a mesma. Em qualquer igreja nesse mundo hoje, existem pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus. Paulo deixa muito claro, que todo dom espiritual é dado para edificar e instruir a igreja. Aonde está a Babilônia? Bom, aprendemos que a palavra Babilônia origina-se de Babel, e Babel quer dizer confusão. Lembra das 34 mil religiões? Babilônia hoje é representada pela confusão no mundo religioso dos dias atuais. Onde milhares de igrejas, até mesmo usando a Bíblia, tem totalmente pontos de vista controversos, a respeito da doutrina, a respeito do estilo de vida, a respeito do caminho da salvação. Só que esta Babilônia, que aí está, ela está se polarizando, em pelo menos quatro segmentos. E eu queria falar desses quatro segmentos. Primeiro segmento de Babilônia, são as igrejas que focam sua teologia, sua liturgia, apenas no dom de línguas. Tudo que importa é o dom de línguas. Você vai no culto, e o que existe ali, é uma glossolália, é uma balbúrdia, é algo que ninguém entende, porque todos falam ao mesmo tempo. Todas as vezes que eu encontro alguém, que viveu numa religião como esta, e diz que hoje, por exemplo, é um adventista, eu faço sempre a mesma pergunta, você falava línguas? E quando a resposta é positiva, e diz que falava, eu pergunto, e que língua você falava? E a resposta 100% é a mesma, eu nunca soube o que falei. Falavam a língua que não podia ser compreendida. Mas como? O que é dom de línguas na Bíblia? Para entender o dom de línguas, temos que ir para Atos 2. E quando você vai para Atos 2, onde o fenômeno acontece, você percebe que os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, eles falaram as línguas das pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Inclusive, o livro menciona quais eram. Ali estavam as nações, Partos, Medos, Elamitas, Naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, e eles não falavam o grego e o hebraico falado pelos discípulos. Os discípulos receberam o Espírito Santo e começaram a falar nas línguas das nações que ali estavam. Tanto é que elas disseram assim, não são esses galileusos que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? É o que está em Atos 2. Quer dizer que o dom de línguas autêntico é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Isso é dom de línguas. Exemplos simples. Se nessa igreja que tivéssemos hoje à noite, um russo, eu nunca estudei russo na vida, mas se Deus quisesse me usar para alcançá-lo, eu começaria a falar em russo perfeitamente sem nunca ter estudado. Ele me entenderia para a compreensão do Evangelho. Isso é dom de línguas. Agora, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele esclarece a respeito dos dons de línguas, Paulo deixa muito claro que todo dom espiritual é dado para edificar e instruir a igreja. Esses são os dois objetivos de qualquer dom espiritual, inclusive dom de línguas. Agora eu pergunto, se tem que haver edificação e instrução, e se todo mundo fala uma língua que ninguém entende, que edificação pode haver? Que instrução pode haver? Nenhuma. É por isso que Paulo orienta que na igreja tudo deve ser feito com decência e ordem. É por isso que uma pessoa tem que falar e as outras ouvirem. E quando o outro falar, a gente ouve. Dons espirituais são dados também, o dom de línguas, só quando há necessidade. No dia de Pentecostes, houve, porque haviam 14 nações que não falavam a língua dos apóstolos. Agora eu pergunto, que necessidade tem Deus de me dar o dom de falar em línguas nessa noite, se todo mundo aqui entende o português? Que necessidade? Nenhuma. Mas acontece que essas igrejas que focam sua liturgia e sua teologia nos dons de línguas, todo culto tem dom de línguas. Eles não sabem o que eles estão falando. Ninguém entende o que se fala. Pastor, e o que é então? Eu vou explicar. Podem ser três coisas. Primeira delas. Em qualquer igreja hoje, e é bom que se diga isso em tom bem claro, em qualquer igreja nesse mundo hoje, existem pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, pessoas que estão buscando a verdade, em qualquer igreja. Primeira situação, pessoas sinceras, que em busca da verdade, em busca de servir a Deus, aprendem que tem que falar línguas se são batizadas com o Espírito Santo. Então elas estão ali, todo mundo começa a falar, ela também quer ser batizada, e em algum momento ela começa, e o povo diz, foi batizada. E a partir daí ele não para de falar mais. Mas o que ele falou? Nem ele sabe. Segunda hipótese. Então é o pastor, é o presbítero, é o dirigente da igreja, que ao começar a falar em línguas, deixa claro de que ele foi batizado com o Espírito Santo. E por isso ele tem autoridade na igreja. Terceira situação. Caso demoníaco. O demônio toma conta da pessoa. Para os seus propósitos. É isso que acontece. Aí está a Babilônia, amigos. E existem pessoas sinceras, nessas igrejas, tateando, em busca da verdade. É por isso que o anjo, que anuncia a queda de Babilônia, no versículo 4, ele vai dizer assim, sai dela povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. E ele está convidando os seus filhos, que estão em Babilônia, a saírem dela. E ele está convidando os seus filhos, que estão em Babilônia.